Está começando o Bate-Papo e Notícias. Você que nos acompanha amanhã, tarde ou noite, muito obrigado pela sua companhia. Inscreva-se no nosso canal, dê seu like, muito importante. A partir de agora, você vai ficar com as notícias do Brasil e do mundo. Programa Bate-Papo e Notícias. Apresentação, o Will Oliveira. 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 Apresentação, o Will Oliveira.